Vai dar tempo de a gente falar só de uma, de novo, né? A gente tinha falado semana passada um pouquinho, ano passado, a história da constelação familiar no Judiciário, você falou da história da alienação parental. Quer falar da alienação parental, que você começou a falar semana passada e a gente amarra hoje? Vamos, vamos, vamos sim. A constelação nem tinha muito o que falar, mas vamos na alienação parental. Mesmo porque eu passei uma boa semana conversando com vários juízes, tentando entender um pouquinho melhor a situação. É assim, Petra, o nosso legislativo tem um problema muito sério, né? Ele faz leis do jeito deles, inclusive mal feitas. E essa, a lei da alienação parental, para quem quiser pesquisar, é a 12.318 de 2010, faz 13 anos que ela está aí. E é uma lei mal feita, mal escrita, com uma série de coisas erradas? Sim, sem sombra de dúvida. Mesmo porque lá no meio, ela tem a tal da síndrome da alienação parental, que é uma síndrome que não existe. É uma tese científica largamente rejeitada. E aí tem um pessoal que começou a fazer uma espécie de, eu vou colocar entre aspas, divulgação científica, para condenar essa lei, mas eles andam fazendo um serviço muito ruim. Inclusive, tem um episódio que eu assisti sobre isso, que eu poderia dizer que deveria chamar jornalismo sujo, porque é muito mal feito. Boa. Muito mal feito mesmo. Mas qual é o grande problema? O grande problema é o seguinte, porque depois, quando você vai pesquisar, não interessa qual é o nome da lei, não interessa essa síndrome que não existe. A maior parte das psicólogas e assistentes sociais que trabalham para o judiciário, pelo menos das várias que eu consegui conversar, são concursadas e elas não fazem nada diferente do que o CRP recomenda. Não existe realmente essa síndrome. A única coisa que elas fazem para ajudar um juiz são entrevistas com a criança e, por exemplo, o pai e a mãe para poder fazer um laudo do que acontece, relatar o que acontece naquela situação. Se existe mesmo indícios de, por exemplo, algum tipo de abuso, mas, calma, eu não expliquei o que seria, né? Essas alegações. Vamos lá. A alegação de alienação parental é uma coisa muito comum no judiciário, mas a aplicação dessa lei é raríssima. Pode ser que tenha varas extremamente fazendo tudo errado, pode até ser, mas não sei se esse, não me parece que essa é a maioria do judiciário. O que foi dado? Foi dado foi o seguinte, alienação parental é uma terminologia que, na verdade, não deveria caber, mas o que tem alguns incisos dessa lei? Eles dizem o seguinte, quando existe um genitor que destrói ou impede a construção afetiva ou destrói a afetividade de um genitor com o filho ou a filha ou impede a construção afetiva de um dos genitores com o filho ou com a filha, isso é muito grave. E isso, sim, é uma questão do judiciário. Diferente, Pétria, do que hoje em dia se fala, assim, vulgo, né? Que dizem que é alienação parental. Quando o pai separado fala mal da mãe, porque quase todos eles fazem, né? Separa quase todos os pais e mães, ou têm ciúmes, ou joga contra, mas uma coisa é esse normal que existe e que a criança vai indo e sobrevive numa boa, do caso grave, que é impedimento de visita, dificulta tanto o contato do genitor com o filho ou com a filha, que fica praticamente impossível de construir uma relação afetiva ou então acaba destruindo uma relação afetiva. Isso não tem nada a ver com essa terminologia alienação parental, isso não tem nada a ver com essa síndrome que é totalmente pseudo-científica, ou seja, são termos que nem deveriam estar relacionados nessa lei, essa lei foi, sim, mal feita. Você lembra que na semana passada a gente até falou, se foi baseada em pseudo-ciência, até faz sentido revogar a lei. E eu, como cientista, poderia te dizer, nossa, tem mais é que revogar, porque foi baseada em pseudo-ciência, só que a lei não tem só isso, tem outras coisas. Então pode até revogar, seria até, bom, revoga, revoga, mas aí tem que fazer uma outra, ou então altera, retira tudo que está mal feito na lei e desacordo com o que a gente tem comprovação e deixa o resto. Alarme. E deixa o que o judiciário realmente necessita, porque, assim, são muitos casais separando, são muitos filhos que ficam na briga entre o pai e a mãe, só que qual é o problema? E o que eu gastei horas da minha vida tentando descobrir, Petra? Por quê? O pessoal que estava alegando que era uma lei usada contra mulheres e era uma lei machista, eles falavam assim, olha, de 100% das condenações, das aplicações dessa lei, 90%, 60% são mulheres. E aí eu fui pesquisar, Petra, é assim, você pega uma vara, pelo menos as que eu peguei, mas o ideal seria alguém realmente fazer um levantamento estatístico, porque eles estão denunciando, a lei, mas eles não estão apresentando as estatísticas honestas. Sabe aquela história de você vai trabalhar com divulgação científica, você tem que trabalhar com uma divulgação científica honesta. A legação de alienação parental parece que está quase em todas essas famílias que entram em litígio por causa dos filhos. e a maioria das crianças estão sobre a guarda da mãe. E, normalmente, quem alega alienação é o genitor que não tem a guarda. Então, é o pai que alega, só que ele alega. Então, são centenas e centenas e centenas de pais, muito mais do que mulheres, alegando alienação parental, mas a aplicação dessa lei é tipo, pelo menos da onde eu vi, mas eu não consegui todas as estatísticas e as pessoas que trabalham com isso deveriam conseguir estatísticas gerais, porque uma coisa é a legação, outra coisa é a aplicação. A aplicação é coisa de 1%. Nas varas que eu conversei, nas varas que eu consegui levantar, é 1%. E neste 1%, como ela acabou sendo aplicada, olha só, olha o detalhe, como a maioria das alegações, os cem, as centenas, mil, vamos supor, Pétria, são alegações contra mulheres, 10 foram aplicadas. contra 10 mulheres e não contra mil. Então, a gente não pode dizer que é uma aplicação machista. Nossa, que difícil, né? Pelo contrário. Essa questão da alienação parental, que na verdade não deveria nem ter esse nome, mas acontece que 13 anos de uso, ela ganhou uma conotação muito diferente da pseudocientífica que era dada por um maluco lá nos anos 80. É completamente diferente. essa lei precisa ser alterada? Precisa. Ou pode ser revogada e trocada por uma outra? Certamente. Mas o foco são as crianças. Total. Minha amiga, que difícil. E é muito bom que a gente coloque aí esse tema ciência, essa consciência para esses fatos aí que nos permeiam no dia a dia. Eu quero continuar com esse assunto nos próximos... Não, a gente precisa continuar porque, assim, tem muitas nuances. Assim, a gente resumiu, mas para quem está entrando nisso, são muitas nuances. Não dá para a gente misturar tudo. Se é para denunciar várias machistas, precisam denunciar as várias machistas, levantar as estatísticas completas e provar que aquele juiz é um juiz machista. Perfeito. Mas não me parece que esse seja um problema. Mas é que tá, não sou juiz do judiciário. Eu conversei com umas dez várias. Pode ser que o meu piése e que todos os meus amigos juízes são muito corretos, muito honestos. Mas é importante levantar. É, é importante levantar. Mas tem que levantar. Cláudia Feitosa Santana, nossa querida neurocientista de plantão, com o calor de Portugal, comemorando São João. A gente vai falar de São João daqui a pouco aqui. É São João, né? Tô confundindo. É São João. Petra, pede para mandar. Tem dúvida da alienação parental? Pede para mandar nas minhas redes sociais. Vai, arroba Cláudia Feitosa Santana. Vai lá no Instagram da Cláudia que ela responde todo mundo. Vai lá, gente. Pode. E se tiver denúncia de pseudociência, também vai lá, a gente repercute aqui e vira tema para a gente no quadro. Beijo. Sim. Bom calor e a gente vai com tudo. Já virou aqui o nosso cantinho de discutir ciência no dia a dia, com ciência no cotidiano. Beijo. Estamos atrasados já. Tchau. Tchau, beijo.